Alô, do 190? Mais um corpo encontrado nesse momento aqui no Jorge Teixeira. Foi o que aconteceu. Um morador ligou para o 190, aqui da rua Tangete, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O que que acontece? Um corpo foi encontrado aqui, ó, um cadáver. Um homem, aparentemente aí de 40 anos, não se sabe ao certo, não tem informação, mas ele apareceu aqui. Com vários ferimentos, sangue. Pela forma dele de apresentação, percebe-se que é um homem que perambula pelas ruas, ou então foi alguém que bateu, porque ele está muito machucado. Sangue por todo o corpo. Você percebe aí, ó, mostra aqui, Adriano, que ele está com um lençol, isso é para preservar o rosto. Polícia militar no local, foi o que aconteceu. Participação, mais uma vez, da população, informando que havia um corpo. E aqui está o corpo na rua Tangete, no Jorge Teixeira. Ninguém conhece, ninguém nunca viu essa pessoa por aqui, mas apareceu nesta rua. Nesse momento, o carro do Instituto Médico Legal chega na rua para a remoção do corpo, que aqui está. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.